Eu sou Marcela Pompeu, tenho 37 anos, sou diplomata, primeira secretária e antes de ser diplomata era médica. Me formei pela Universidade Brasília, em Brasília eu nasci e me criei. E sonhava ser diplomata desde criança, na verdade pouca gente sabe, mas medicina foi para mim um desvio de percurso. Meu avô jornalista juntava os cadernos Mundo junto com o suplemento infantil e eu adorava ler quando criança, mas achava que seria uma vida pouco compatível com o meu projeto pessoal de ter filhos e engavetei. E depois também por circunstâncias pessoais pude resgatar, tive apoio da família para parar de trabalhar por um ano e me dedicar aos estudos. Tinha uma base boa de português e inglês, mas não tinha tido nenhum contato com a maioria das disciplinas que caiu no concurso. Tive até de aprender a pensar como se pensa em humanas, parar um pouco com a objetividade e o pensar médico, de diagnóstico, tratamento, mais pragmático. Então, com o apoio eu pude fazer isso. Hoje eu tenho minhas duas filhas, servi em três embaixadas importantes e diferentes, que foram Nova Adélia, Buenos Aires e Pretoria. E eu mesmo me confiaram a chefia da divisão da Europa Meridional da União Europeia. Me sinto muito realizada e entendo hoje que é possível sim conciliar bem os dois papéis.